Querido Daniel Toledo, já pronto para conversar conosco, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel, querido, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitório. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Daniel. Seja bem-vindo. Daniel, para falar sobre o conflito, né? Falar sobre Biden, que em Israel, ontem, culpou o outro lado por ataques e aliena árabes. Na verdade, também quero falar contigo sobre esse momento envolvendo o próprio Brasil, que tomou um toco ontem. Perdoe o tema, mas no basquete você já entendeu. O teu garoto é fã do basquete, né, Daniel? Por isso que tomou um toco ontem com o veto dos Estados Unidos ali no Conselho de Segurança. Qual o momento que a gente vive do ponto de vista de quem está aí nos Estados Unidos, Daniel? Pitório, vamos dividir essas coisas aí. Primeiro, o Brasil ter feito aquela proposta, vamos chamar assim de uma forma simples, do jeito que foi feita a proposta, ele pediu pra tomar o toco, né? Porque é curioso que as pessoas esquecem que lá atrás a Rússia fez exatamente a mesma manobra que o Brasil fez agora. Quando houve a invasão da Ucrânia, a Rússia vetou, depois foi pro Conselho de Segurança, e aí o Conselho de Segurança vota, e agora os Estados Unidos fez exatamente a mesma coisa, e o Conselho de Segurança vai votar, vai decidir, decide, né? Qual que foi a repercussão disso aqui nos Estados Unidos, e esse é o grande problema, não é o fato dos Estados Unidos serem vetados, mas a forma com que isso aconteceu e espalhou aqui dentro dos Estados Unidos, e muitas pessoas conversando, inclusive pessoas aqui ligadas à diplomacia americana, e alguns eu até tenho amizade aqui, por isso que isso me chamou a atenção. O Brasil recebeu, isso foi muito falado ontem, o Brasil recebeu navios de guerra iranianos, mesmo a pedido dos Estados Unidos para que não recebessem, e foram recebidos. Quando isso aconteceu, não só o senador, como também um governador se manifestaram e pediram embargos ao Brasil. Os Estados Unidos colocaram o Brasil anteontem, na watch list, onde estão países como Venezuela e Cuba. Isso é um grande alerta para o Brasil sobre o que está acontecendo. O Brasil receber navios iranianos, navios de guerra iranianos, eu até cheguei a gravar uma entrevista com relação a isso, gravei um vídeo com relação a isso também. O problema não é o Brasil receber navios de guerra de outras nações, o problema é o Brasil receber navios de guerra de nações embargadas, porque aí nós vamos ter, obviamente nós vamos ter a consequência, e se cabe por causa de uma violação de um embargo internacional. Então, sim, eu entendi que aquilo ali foi um recado muito forte para o Brasil, até porque, se a gente for ver, o Reino Unido se absteve. E Reino Unido e Estados Unidos sempre votam muito juntos. O Reino Unido se absteve. Os Estados Unidos podiam também ter sido... Falaram, olha, eu vou me abster, não vou votar. Mas fez questão de vetar, e eu entendo, e muitas pessoas aqui entendem, com o único propósito de dar um alerta para o Brasil. Olha, vocês não estão indo num caminho legal. Daniel, e eu venho fazendo esse alerta aqui já há dias na programação, desse caminho entrando num beco sem saída, ou rumando para um precipício, diplomaticamente falando. Porque, Daniel, veja só, quando o Brasil não consegue se posicionar com relação ao grupo terrorista Hamas, ele está dando todas as oportunidades e brechas para que a gente conclua que está ao lado do grupo. Aí, ao mesmo tempo, vem Nicolás Maduro e apoia o Hamas, vai contra Israel. Tem os navios que você acabou de mencionar, iranianos, atracando por aqui. E, provavelmente, o Irã financiando toda essa ação do Hamas na carnificina do dia 7 de outubro, sábado passado. Enfim, o Brasil está mostrando de que lado está com muita clareza para o mundo, apoiando a entrada do Irã nos BRICS. Enfim, estamos escolhendo um caminho que nos leva para um precipício diplomático, hein, Daniel? Não só para um precipício diplomático, mas para um precipício financeiro. Porque os embargos que esses países já sofrem podem recair sobre o Brasil. E, na hora que esses embargos recaem sobre o Brasil, o Brasil vai deixar de vender um monte de produtos, vai deixar de poder trazer muitas tecnologias para dentro do país, vai ter portas fechadas para os seus cidadãos em vários países, por causa de embargos. Eu não sei o que as pessoas estão pensando quando elas fazem esse tipo de opção. Mas corremos esse risco nitidamente depois do recado dado ontem, né, Daniel? Nitidamente. Na verdade, o recado começou anteontem. Brasil entrou na mesma watch list. Não quer dizer que aquilo ali é uma lista de terroristas. Quer dizer que, olha, nós estamos de olho porque esse país aqui, ele está esquisito, tá? Ele entrou nesta watch list anteontem. Anteontem, exatamente, terça-feira. Ontem houve essa história do veto. Então, nós temos aí nitidamente os Estados Unidos mostrando aí a insatisfação com o que está acontecendo dentro do país. Daniel, então, antes de falar de Biden, Borgo está aqui comigo e tem uma questão para você, pois não, Bogão? Bom, doutor Daniel, forte abraço. Bom falar com o senhor. Obrigado, Borgo. Um abração. Doutor, eu, mais uma vez, conversamos agora com o professor Ariel há pouco e eu vou insistir nessa questão, porque foi publicada a interferência dos Estados Unidos durante as eleições, através da CIA, não lembro se foi no Washington Post, foi no... Financial Times. Financial Times. que os Estados Unidos estariam ali como se estivessem garantindo o resultado das eleições, como se o presidente Bolsonaro pudesse interferir em alguma coisa sem acesso ao tribunal eleitoral. Nós sabemos que é completamente ao contrário. Mas, enfim, o Biden não sabia desse alinhamento com os estados totalitários, com as ditaduras, com o Putin, com o Hamas, com o Hezbollah. Ah, eles já não sabiam disso aí, não previnham essa possibilidade desse alinhamento com as ditaduras e esses estados que praticam, que apoiam terroristas? Borgo, excelente pergunta e você me coloca numa saia justa aqui, porque eu vou ter que falar algumas coisas aqui. Mas só tem a gente ouvindo, viu, Daniel? Vamos lá, eu ouvi uma frase ontem, Borgo, que me fez pensar bastante. E ela disse assim, os Estados Unidos querem o Brasil como líder regional, não como líder mundial. E eu fiquei pensando bastante nisso, eu falei, poxa, mas será que só os Estados Unidos querem o Brasil como líder regional e não como líder mundial? Você acha que a China vai permitir que o Brasil seja líder mundial? Você acha que a Rússia vai permitir que o Brasil seja líder mundial? Você acha que algum outro país vai permitir que o Brasil seja líder mundial? Não vai. Então, assim, não dá pra gente imaginar que existam pessoas boazinhas. Mas, óbvio que os Estados Unidos estão mais perto do Brasil. E é óbvio que o Brasil tem um tamanho tão grande quanto os Estados Unidos, pouco menor, mas, assim, em questão de território, o Brasil tem bastante território. E eu acredito que até o Brasil tenha territórios até mais férteis do que os Estados Unidos. Se a gente for olhar aí a área de congelamento dos Estados Unidos, desertos e tudo mais, a gente tem até áreas mais férteis. Então, é importante, né, estrategicamente, para um país que, uma nação, vamos dizer assim, que mantenha o outro ali sob controle, sem grandes poderes para decolar. Então, eu entendo que, sim, quando existe uma chance de um país decolar, logo após um cenário de pandemia, logo após um cenário crítico, você ter um governo ali que vai dar uma estremecida e vai deixar ele no cantinho dele, pode ser interessante para um cenário internacional. Mas eu imagino que... Entendi perfeitamente, doutor. Eu imagino que o Biden não imaginou que fosse tanto assim. Entendeu? Então, sei lá, eu acredito que possa acontecer sim. Mas não acho que foi sem querer. Foi muito claro. Se existe a possibilidade de decolar, é melhor que fique onde está esse governo. Renué, só mais uma pergunta. Existe um alinhamento do judiciário aqui no Brasil com o Executivo. O senhor acredita que, com as informações que tem através da CIA, através das agências, demais agências de inteligência, das quais os Estados Unidos têm esse alinhamento, esse trabalho vai, enfim, teria como repercutir no judiciário brasileiro? Não sei se eu estou sendo claro nesse sentido, estou tomando aqui os cuidados necessários. Mas quer dizer, esse alinhamento do Executivo com o Judiciário, um boicote ou uma interferência americana, poderia trazer reflexos no posicionamento do judiciário brasileiro? Em relação à censura, em relação à perseguição, enfim? Não, eu acho que não. E, porra, você como advogado sabe disso também, né? Às vezes a gente vê algumas coisas que a gente não consegue entender. A gente fala como que isso aconteceu, mas por que que isso aconteceu? A gente não consegue entender. Mas eu acho, e isso eu acho honestamente mesmo, tá? Eu acho que se existe algum tipo de interferência, se existiu e se existe, ou alguma coisa assim, de algum tipo de interferência dos Estados Unidos no Brasil, eu tenho certeza absoluta que eles estão apavorados com o que eles estão vendo acontecer. Porque está indo totalmente para o lado contrário. Eles estão colocando, literalmente, o Brasil e o Irã. O Irã é declarado, é arca inimigo declarado dos Estados Unidos. Ele desenvolve armamentos e dizendo, conseguimos com este daqui atingir o território americano. Falam abertamente. Não é que a gente consegue atingir o... Não, eles falam, consigo atingir o território americano. Então, é nítido e claro esse conflito, essa rivalidade do Irã com os Estados Unidos. E aí eu pergunto, será que não existe aí também uma informação, da CIA, ou do FBI, ou do Serviço Secreto, o que seja, num sentido de, poxa, vamos tentar consertar isso aqui, vamos tentar alinhar essa situação para que a coisa não aconteça mais? Pode ser que tenha. Mas eu não acho que ela seja tão forte ou tão efetiva a ponto de impedir algumas coisas. E senão já teria impedido. E não quer dizer que eles não tentaram, né? Só quer dizer que não conseguiram impedir. E eu vejo cada vez mais, pelas decisões que hoje estão sendo tomadas, e pelos caminhos que estão sendo escolhidos, que, nitidamente, o Brasil está indo por um lado, acreditando demais nos BRICS, acreditando, ah, os BRICS vão me salvar e vão, sei lá, para mim vai ser a melhor coisa do mundo, porque agora Dilma, presidente lá, presidenta, né? Mas eu acho que está cavando uma cova que... Também acho. Chega a ser assustador para quem está do lado de fora olhar. Eu também acho. Daniel, e a tua avaliação da ida de Biden a Israel? É... No começo eu era contra, né? Até porque... Pô, Pitoli, é alguém com a idade dele, né? Com a fragilidade que ele tem. Você olha para ele e fala baixinho, todo presidente fofinho ali, né? Mas aí você olha para ele, você... Já passou da idade. Você vai ficar dando oportunidade para Deus te chamar? Não vai para o conflito, né, cara? Não vai para o conflito. Vai para a igreja, não vai para o conflito. Mas ele foi para lá, né? E no começo eu até fui contra, até brinquei. Falei, pô, mas o que ele está fazendo lá? Mas é o seguinte, eu entendo que foi importante ele ir, portanto que ele foi e voltou, né? Foi importante ele ir por causa da questão do bombardeio ali no hospital. Onde ele próprio foi lá, pegou as informações do serviço secreto, verificou as informações e falou para o povo americano. Olha, o que aconteceu foi isso. Esse níssil não tinha como sair daqui e cair aqui. Esse buraco aqui foi feito por um níssil pequeno, não foi feito pelas bombas que o Israel está usando. Isso aqui não tem como ter sido desse jeito. E o ângulo, aí ele mostrou isso aí e veio para a televisão americana. Então isso, para a opinião pública mundial, foi extremamente importante, né? Concordo, concordo. E com relação ao posicionamento, ao envio de porta-aviões, também mostra esse alinhamento e a defesa dos Estados Unidos diante do que Israel passa agora, né, Daniel? É, eu acho que os porta-aviões que estão ali, o Pitólio, eles têm outro propósito. Peço a Deus para estar errado, tá? Mas eu acho que eles têm outro propósito ali. Eu acho que eles estão ali, não é por causa de Israel, não. Eu acho que eles estão ali justamente para evitar que o Irã tente fazer alguma coisa e já estão mandando o recado para a Síria, que está ali pertinho também. Então, eu acho que ali a intenção não é por causa de Hamas, o Hezbollah e coisa nesse sentido. Não, é Rússia e Irã. E esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel, mais uma vez, obrigado por estar conosco.